O Operário venceu o Sena por 3 a 1 no estádio Andradão, jogo que a Rádio Esporte MS transmitiu direto lá do Andradão Vitória justa, incontestável, o Operário foi melhor Mas duas coisas eu quero destacar Primeiro a declaração do técnico do Sena, Mirandinha Vamos ouvir o que ele disse ao Fernando Blanc O time cansou no segundo tempo? Por isso que caiu esse rendimento? A gente sentiu isso nessa partida? Meu filho cansou por uma situação que é notória e nós somos conhecedores dessa situação Nós não contamos hoje com um preparador físico, verdadeiramente preparado físico Nós estamos conduzindo o trabalho dentro do que a gente tem, eu e o professor Paulo César, que é o treinador de goleiro Quer dizer que é o senhor que dá a parte tática técnica e a parte física também? E eu não posso ser preparador físico, eu não sou graduado em educação física Eu tenho CBF, eu tenho CREF, mas eu não posso cuidar dessa parte E isso é um problema sério, porque esses jogadores não passaram por nenhuma avaliação física desde que eu cheguei aqui E médica passaram? Médica também não Não tivemos condição de fazer nada Eu abri espaço para o presidente Zé Leôncio que reclamou dos meus comentários no papo de esportes e quis pontuar E eu o convidei, mas infelizmente ele não apareceu na nossa cabine para pontuar Zé Leôncio é uma vergonha a declaração do seu treinador E ele está dando parte física? Nenhum exame médico foi feito? Você está brincando, né? A seriedade que você levou o trabalho da base esse tempo todo Você está destruindo com menos de um mês de campeonato Jogadores sendo treinados fisicamente por um técnico que afirma não ter competência para tal Ele disse isso e não tem mesmo Não ter um preparador físico é um absurdo E nós vimos que o operário foi melhor que o Senna, principalmente porque o Senna morreu fisicamente Agora não ter médico é o fim da picada Nenhum exame médico de quem chegou é brincadeira A segunda parte que eu quero pontuar é sobre a declaração do técnico Glauber Caldas Ouça o que ele falou a respeito de lançamentos Pela primeira jogada trabalhada pela direita saiu o escanteio, do escanteio surgiu o gol do Obina Não é muito tempo para a gente achar uma jogada Essa jogada foi trabalhada, essa jogada foi treinada Por que não faz a jogada o tempo todo? Existe uma questão mesmo, não é com bolas longas Acho até que a gente usou menos do que deveria Porque o campo não ajudava a sair rolando A bola vinha para o domínio e chegava na canela Mas concordo com você, dá para ser mais Mas também não posso reclamar Meu ataque está fazendo gol E aí o que eu te falo, se eu fizer 3 e tomar 1 eu estou muito satisfeito Fernando Só passa para ele que foram 28 cruzamentos 4 certos, 15 lançamentos, 5 chutões, só 4 cabeçadas Espera aí, foram 28 lançamentos 28 cruzamentos 15 lançamentos 15 lançamentos 5 chutões 5 chutões 4 cabeçadas no alvo 4 cabeçadas no alvo, esse é o número da partida E as chances criadas, contou ou não? Não, é porque ele falou que deveria ter lançado mais Não, você falou que deveria ter lançado mais Mais que isso? A gente está achando que foi mútuo lançamento Demasiado, 15 lançamentos E é muito mesmo Porque a hora que a gente foi tentar sair jogando A bola trupecou e não conseguiu Foi algo contextual Quanto aqui da Unense a gente reduziu o absurdo Segundo tempo mesmo Praticamente só tivemos virada de bola Aí eu preciso saber qual é o critério O que é uma virada de bola, o que é um lançamento Não sei como é que vocês estão pensando Enfim Mas concordo, nós temos que evoluir Enquanto comercial temos que reduzir isso ainda mais É a busca, é a busca Vocês estão cobertos de razão Glauber, quem falou que foi pouco lançamento Eu deveria ter usado mais Foi você, não fui eu Não foi a nossa equipe Embora nós achamos que seja demais Você falou que deveria ter feito isso mais vezes Quando nós te passamos os números Você falou que realmente é muito Foi pouco ou foi muito, Glauber? Você parece perdido nas suas declarações Sem convicção do que quer que o time faça E nós vamos defender sempre O âmbito contra o antifutebol Porque a bola longa é um antifutebol Não importa se é inversão de lado Como se todas as inversões de lado Tivessem ocasionado jogadas de gol Vou relembrar como foram os gols De cabeça o primeiro na cobrança Descanteio o segundo E num pênalti o terceiro Contra o Aquidauanense Dois gols de bola parada também Contra a Cerca e gol de pênalti Contra a Ponta Paranense Chute de longa distância Que desviou na defesa Segundo gol, o goleiro falhou Terceiro e quarto Aí sim com a Ponta Paranense escancarada Ou seja, não há construção no seu time Você fala em bola longa Deveria ter usado mais Ah, não dá né Glauber Você precisa ter o mínimo de coerência No microfone É O torcedor Muitas das vezes ele deixa passar Mas nós não vamos deixar passar As pessoas às vezes vai pro microfone Fala groselha e acha que nós vamos engolir Nós não vamos engolir groselha Foi pouca bola longa Pouco lançamento Ou foi muito Você precisa se decidir Glauber E precisa fazer o time jogar mais com a bola no chão Criar mais jogadas Por baixo A única coisa que o seu time tem Além da posse de bola É lançamento e cruzamento Foi um festival 28 cruzamentos 15 lançamentos 5 chutões É um absurdo É um absurdo Faça o seu time jogar com a bola no chão Foi você que montou o elenco Se o elenco não condiz Com a sua ideia de jogo Você vai ter que mudar a maneira de jogar Porque só está vivendo de bola aérea Os adversários do operário Passam a marcar a bola aérea do operário Que mata o time O time não tem mais nada A não ser a bola aérea E a bola parada Se inscreva no canal Nos adicione aí Ative o sininho Segunda-feira tem Regional Esportes 18 horas Segunda, quarta e sexta Terça e quinta Futebol é nossa paixão Valeu galera Um abraço a todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí